Olá pessoal, aqui é o Virgílio e na aula de hoje a gente vai continuar o processo que iniciamos na aula anterior. Então eu vou inclusive relembrar aqui a apresentação que eu trouxe para vocês que nós estamos tratando aqui da iluminação, materiais e texturas da cena do luxo. No vídeo anterior a gente tratou da iluminação, então como boa prática a gente define primeiro como funcionam as luzes da nossa cena, para em seguida a gente proceder com a criação do visual de cada objeto. Porque uma vez que a gente tem a iluminação correta, a gente vai ter um parâmetro mais confiável para definir o comportamento e como reagem à luz os objetos da nossa cena. Nós estamos utilizando o renderizador tendencioso ou biased, que é o IVI, que como todo algoritmo tendencioso, ele produz erros, ele toma atalhos para tentar chegar a um resultado mais rápido, mas nesse processo ele acaba produzindo erros. É muito comum algoritmos tendenciosos, não só em animação 3D, mas se a gente olhar, por exemplo, uma linha do tempo de um Facebook, de um Instagram da vida, ele será tendencioso no sentido em que ele vai tentar te agradar, te fazer e te fazer ficar mais tempo na rede. Então ele vai escolher conteúdos que te façam ficar mais tempo lá. E isso nem sempre vai ser o mais benéfico. Então, a gente possui vários tipos de algoritmos tendenciosos, uns mais danosos que os outros. Aqui no caso do IVI, o máximo de problema que a gente vai ter é uma luz que não vai se refletir muito bem. Mas em seguida, a partir do momento em que nós consideramos satisfatória a iluminação da nossa cena, a gente passa para a definição desses shaders ou materiais. Para a criação desses materiais, a gente vai partir da ativação e mescla de propriedades, ou seja, todo objeto tem potencialmente todas as propriedades de reflexo em relação à luz, ou transparência, talvez uma rugosidade. Todas essas propriedades estão latentes em cada objeto. E cabe a nós ativarmos e realizarmos a mistura delas. E a gente vai ver como fazer isso logo em seguida. E além disso, nós temos, além dos materiais, nós temos as texturas, que elas afetam esses materiais. Então, não é correto dizer que a gente aplica apenas uma textura em um objeto. A gente aplica uma textura nos materiais desse objeto. Porque as texturas, então, elas afetam essas propriedades que estão latentes nos materiais. Além disso, a gente possui dois tipos básicos de texturas. Texturas paramétricas, que elas são baseadas em algoritmos vetoriais. Então, a gente altera esses parâmetros para realizar modificações que são geralmente úteis para se produzir visuais aleatórios. Então, a gente pode aplicar um ruído no material a partir de uma textura procedural. Ou, então, se nós quisermos exatidão ou precisão em onde a gente quer uma imagem. Por exemplo, se a gente vai colocar um decalque em uma peça de metal, por exemplo, como se fosse um stencil, seria mais útil a gente produzir essa imagem antes e depois aplicá-la por cima desse material. A gente vai ver isso agora na nossa cena. Então, voltando aqui para a nossa cena do luxo, eu tenho aqui o ponto em que nós deixamos a cena na última aula. Então, se eu habilitar aqui o modo renderizado, a gente vai ver as luzes que nós definimos, assim como a imagem HDR e o luxo. A gente já pode ver, então, que nós temos sombra projetada, uma iluminação suave, luzes quentes e frias. Então, a nossa iluminação já funciona mesmo sem materiais. Então, agora, para a gente partir para a criação de materiais, vamos ver como isso aqui funciona. Lembrando, a interface do Blender, ele possui aqui algumas abas que elas apenas buscam facilitar o nosso trabalho. Então, se eu vier aqui na aba Shading, o Blender vai reconfigurar a interface, modificando as janelas para que a gente tenha as janelas apropriadas para trabalhar com a criação de materiais. Entretanto, isso é apenas uma ajuda. A gente poderia fazer isso aqui nessa janela, então, eu posso clicar e arrastar essa janela aqui para cima, da linha do tempo, transformá-la, por exemplo, em uma janela do tipo Shader Editor, e agora eu já posso começar a criar os materiais nessa vista. Então, isso aqui é uma questão de preferência. Eu vou respeitar o padrão aqui para a gente manter o modo de trabalho mais consistente, até se vocês olharem algum vídeo tutorial ou alguma coisa parecida, é capaz que esses vídeos respeitem essa definição de interface. Então, eu venho aqui na aba Shading e a gente vai perceber uma coisa. Quando a gente vem para a aba Shading, a visualização da cena, inclusive, ela está aqui super estourada a iluminação. Quando eu conversei com vocês na aula passada, dizendo que nós, geralmente, produzimos a iluminação antes de se criar os materiais e texturas, a Fundação Blender, para evitar que erros ou equívocos ocorram, eles produziram algo que facilitaria esse nosso trabalho, que é essa visão aqui, que quando eu coloco o mouse por cima dela, a gente tem o tipo do Viewport Shading. Nós temos aqui o Preview dos materiais. Então, a gente tem a visão aramada, a visão sólida, a visão Preview e a visão renderizada. A visão renderizada, ela condiz com a nossa cena de uma maneira mais fidedigna. E essa visão aqui, da visão dos materiais, ela tem como objetivo permitir que a gente crie materiais antes de se fazer uma iluminação. Só que aqui nós temos uma iluminação que é muito forte, porque além da gente já ter criado uma iluminação, ele colocou um HDR aqui que é muito intenso. A gente pode, ao clicar nessa seta aqui, inclusive alterar algum dos HDRs, que é bom deixar claro, esses HDRs, eles não farão parte da renderização final. Isso aqui serve apenas para que a gente possa fazer a criação de materiais com uma iluminação provisória. Então, esse é o objetivo dessa visão aqui, Material Preview, que é criar uma iluminação provisória para que a gente tenha luz suficiente para criar os materiais. Mas como a gente já fez essa parte, nós vamos lá para a visão com a luz que nós já temos. Venho aqui para a visão da câmera e vamos lá para criar o primeiro material. Ao selecionar aqui o objeto, o objeto que é a cabeça do Lux, eu vou também aqui na janela de Shader Editor, eu vou mudar a visualização de mundo que a gente havia colocado aqui a imagem na BR, eu vou voltar isso aqui para o objeto para que nós possamos criar os materiais deste objeto e eu vou explicar à medida que eu faço os procedimentos. Então, eu vou ligar aqui o Screencast Keys, caso a gente precise ver a técnica que eu pressiono e agora eu vou criar um novo material. É importante a gente saber que cada objeto pode ter vários materiais, então eu posso criar aqui vários campos, ou seja, esses slots correspondem aos campos possíveis para se criar materiais. Isso é útil, por exemplo, caso eu quisesse fazer uma faixa listrada aqui na cabeça do Lux, eu criaria um material para a parte não listrada e outro material para a lista. Então, a gente poderia ter apenas dois slots e cada um deles teria um material. Eu vou manter apenas um material por enquanto e vou pedir para o Blender criar um novo material vazio. Quando a gente faz isso, o Blender nos oferece aqui uma pré-definição de nós que ela é razoável. Ela nos dá aqui um nó especial, que é esse nó chamado Principled PSDF, que ele é um nó que é um conjunto de propriedades. Aqui nós temos, por exemplo, a cor básica do nosso objeto. A gente consegue definir se esse objeto é espelhado ou não. Então, aqui é um objeto bastante espelhado, com zero ruído, então ele vai ser completamente brilhoso se eu aumentar aqui a propriedade Metallic e reduzir aqui o ruído, a roughness, a rugosidade, talvez, a aspereza. Se eu aumentar a aspereza desse reflexo, a gente vai perceber que o comportamento do material vai se tornar cada vez mais opaco em relação à luz. Então, a gente vai deixar de ver os reflexos, mesmo com a propriedade de espelhamento aqui no máximo. Nós temos outras propriedades, como, por exemplo, a propriedade anisotrópica, que ela age mais ou menos como um ácido escovado. Então, se eu aumento essa propriedade aqui, assim como a rotação, isso aqui deve afetar um pouco o tipo do brilho que ocorre no meu material. Isso procede com todas as propriedades aqui. Então, a gente vai poder, inclusive, reduzir a transparência, a opacidade, né? A gente reduz a opacidade desse material. Isso aqui não funciona muito bem no Nive, mas no Cycles funciona muito bem. Então, se eu, inclusive, mudar aqui para vocês verem. Quando a gente vem para o Cycles, a gente já vê, então, que essa peça aqui, ela ficou completamente transparente. Se eu aumentar um pouquinho esse alfa dela aqui para 0.4, por exemplo, a gente já vai ver que ela continua azul, mas semi-transparente. E aqui em cima, em IOR, nós temos o índice de refração. Aqui, esse índice de refração de 1.450, se não me engano, é o índice de refração do vidro. Para vocês descobrirem outros índices de refração, existem tabelas que vocês podem pesquisar na internet. IOR, né? IOR e, sei lá, gelo, por exemplo, né? E há vários lugares que oferecem já esse tipo de informação, para que a gente não precise ficar experimentando aqui. Pois bem, com esse material específico aqui, esse shader específico chamado Principle, a gente tem basicamente todas as propriedades já ativas para o nosso objeto. entretanto, o Blender oferece muitas propriedades diferentes. Eu estou retornando aqui para o Eevee. Nós temos aqui uma saída de material que agora não tem nada alimentando essa informação, é por isso que a cabeça ficou completamente preta, então não há um shader aqui, esse objeto não reage à luz. Mas, na maioria dos casos, por exemplo, se a gente não quiser utilizar aquele shader comum, a maioria dos materiais, ele é composto de uma mescla de shaders ou de materiais, que é uma mescla de propriedades difusas ou opacas, com propriedades brilhosas. Então, por exemplo, para misturar essas duas propriedades aqui, em que a gente define uma cor difusa, ou uma cor da aspereza do objeto e uma cor do brilho, a gente precisaria criar um novo shader, que é chamado MixShader. Então, ao pegar essa saída aqui, e essa de cá, a gente tem agora esse shader aqui, que ele é composto por metade de cada um deles, que a gente liga aqui. Então, agora, se eu quiser um material cuja cor sólida é azul, e a cor de reflexo, por exemplo, é amarelo, a gente já tem aqui essas propriedades individualmente selecionadas, em que a gente pode, inclusive, modificar aqui esse fator do MixShader, em que se eu ponho zero, eu estou colocando 100% desse shader aqui, e nada desse aqui. Em contrapartida, se eu colocar isso aqui no máximo, eu estou colocando 100% desse node aqui, e nada desse aqui. Então, a gente consegue dosar, de uma maneira mais personalizada, qual o visual que nós queremos. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar um brilho bastante intenso, com um material mais áspero, e então a gente tem aqui esse material que se comporta dessa forma. E isso funciona de maneiras diferentes. Então, além disso, a gente pode fazer com que essa cor não seja uma cor sólida, mas a gente pode carregar uma imagem para cá, para controlar essa propriedade. A gente pode tanto pegar propriedades vetoriais, como, por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, talvez um color ramp, em que eu pego uma gradação que vai de preto para branco, e vou colocar aqui nessa cor. Isso vai fazer com que, depois que ele pensar direitinho aqui, ele vai processar esse material. Assim que ele finalizar o processamento, a gente vai ver que ele vai tentar aplicar uma gradação de cores que vai do preto para o branco, aqui nessa cabeça, eu posso, inclusive, aproximar aqui, a gente vai perceber que essa gradação vai acontecer, especialmente se eu fizer uma outra coisa, eu preciso dizer para o Blender em quais vértices essas cores serão aplicadas. Então, eu vou entrar aqui no Edit Mode, vou selecionar tudo, pressionar U para fazer o mapeamento UV, eu vou desembalar, e vou só clicar na primeira opção. E, ao fazer isso, então, a gente já vai ter um mapeamento um pouquinho melhor do comportamento que a gente vai ter na nossa cena, mas eu vou deixar mais claro, mais adiante, como isso aqui funciona. Mas, então, nós temos uma quantidade muito grande de materiais que a gente vai poder mesclar e agrupar para fazer os nossos shapes. A gente tem, inclusive, as texturas aqui, que podem ser imagens ou texturas procedurais, que eu já vou mostrar para vocês como funcionam, mas a lógica é sempre essa. nós temos aqui um conjunto de propriedades que a gente as conecta e mistura para ativar ou desativar cada uma delas, para que, no final, nós tenhamos aqui um resultado que vai ser o comportamento desse objeto perante a luz. Então, eu vou excluir esse material, vou criar um novo, porque, para a maior parte dos nossos casos de uso, esse material aqui, o Principled BSDF, ele, por já conter uma quantidade muito grande de propriedades, isso que facilita muito o nosso trabalho. E, para fazer aqui uma cor do corpo do luxo que se assemelhe, então, um metal, nós poderíamos simplesmente definir uma cor cinza aqui e ligar a propriedade metálica, que isso aqui já começa a fazer o funcionamento que fica parecido com o que a gente deseja. Entretanto, eu quero deixar isso aqui um pouquinho mais complexo ao carregar uma imagem. e aqui eu usei o site CC Zero Textures, porque se a gente procurar por metal, por exemplo, a gente vai encontrar alguns recursos que vão oferecer ranhuras que nos serão interessantes. Eu não recomendo vocês baixarem essas imagens que tem esse S, porque elas são próprias para abrir no software Substance Painter. Aqui a gente já tem imagens do JPEG, esses que não possuem um S. Veja só, esse aqui é o metal 33. Eu baixei um outro qualquer, mas a gente vai ter algumas ranhuras que são comuns de existirem em metais, porque pelo uso eles terão algum tipo de desgaste. Então, como eu já mostrei também num vídeo anterior, para facilitar ainda mais o nosso trabalho, porque nós poderíamos fazer isso manualmente, eu peço para que vocês ativem o add-on no Wrangler, que é esse add-on aqui. Então, a gente vai lá no menu editar, preferências, e daí aqui na seção add-ons, a gente pesquisa aqui por, talvez por Wrangler, W-R-A, que ele vai nos oferecer aqui esse add-on, que basta a gente clicar nessa caixinha para ela ser ligada, que o objetivo desse add-on é automatizar algumas tarefas que seriam, que são comuns. Então, no atalho Shift-W, a gente tem aqui o menu desse novo Wrangler, que a gente pode criar aqui, um setup, uma configuração desse menu principal. E aí eu vou navegar para a minha pasta de imagens, onde eu já extraí o meu conjunto, o meu pacote de imagens que eu baixei, e nós teremos lá um conjunto de imagens diferentes. Uma chamada Normal, outra chamada Roughness, Metal, Color, e Displacement. Cada uma dessas imagens, se eu abri-la aqui para vocês verem, vou tentar abri-la aqui, cada uma dessas imagens possui características distintas. então, ao abrir uma delas, nós temos aqui uma imagem que ela tem apenas a cor desse metal. E a gente pode perceber que há pequenas ranhuras, coisas bastante simples, que é um metal novo, mas com alguma irregularidade. Nós teremos também uma outra imagem, que é o Metal Displacement, que ela possui as mesmas ranhuras, mas vocês podem ver aqui que ela faz uma gradação do branco para o preto, em que o preto vai indicar na malha o que vai ficar afundado e o branco o que vai ficar para cima. Então, a gente vai ter uma sensação de volumetria a partir dos pixels dessa imagem. Da mesma forma, nós temos aqui a propriedade Metalness, que como ela é de metal, ela é uma imagem completamente branca, ela é até desnecessária, e ela apenas nos diz qual região do material será metal. Como ele é um metal, ela é totalmente branca, e isso indica 100% do material será metal. Por fim, nós temos também uma outra imagem aqui, que é o Normal, que é um mapa de normais que indicaria os reflexos, a direção dos reflexos dessa malha. Eu vou tentar fazer um zoom aqui para ver se tem alguma coisa extra, mas não. Essa imagem também está vazia, então, ela também é desnecessária. Ela foi fornecida pelo site, mas ela não vai provocar nenhuma alteração na nossa malha. Essa, por outro lado, a Roughness, ela tem aqui algumas diferenças, então, ela vai fazer com que quanto mais escura for o pixel, menor será o reflexo que ela fará. Então, quanto mais claro ela for, ela vai ficar mais áspera, e mais escura ela vai ficar menos áspera. Isso aqui vai refletir, literalmente, a luz de maneira diferente pelo objeto. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Não, não tem. Então, é assim que funcionam essas texturas de imagem. Os pixels dessas imagens vão modificar a maneira como o objeto vai se comportar. Então, eu vou selecionar todas essas imagens, mesmo sabendo que algumas delas não farão muita diferença, e vou clicar aqui em Principal Texture Setup. É importante saber que antes de ativar, eu tinha esse node aqui selecionado, senão ele não vai funcionar. Ao fazer isso aqui, o que o Blender cria para a gente? Ele já aplica aqui, esse material, a gente consegue ver os riscos, inclusive, aqui aplicados na malha. Nós temos esse material que é bem escuro, e ele funciona da seguinte forma. Eu pressionei Ctrl, Espaço, colocando o mouse sobre a janela, isso aqui me permite maximizar essa janela. Então, nós temos aqui alguns nodes que eles funcionam da seguinte forma. Isso aqui nós poderíamos fazer manualmente, o Node Wrangler ele só facilita o trabalho. Ele criou aqui dois nodes, um pedindo para que as coordenadas do meu objeto, as coordenadas UV do meu objeto sejam transpostas para o mapeamento. Esse node do tipo mapeamento aqui, ele é útil para fazer a gente especialmente mudar a rotação, posição e escala de uma imagem. Então, caso qualquer uma dessas propriedades não fique bem alinhada no nosso objeto, a gente já pode alterar por aqui, a gente vai ver isso logo em seguida. E cada uma das imagens foi carregada aqui. Então, nós temos aqui aquela imagem que termina com color, outra que é o normal, nós temos aqui o roughness, o outro normal e o displacement. O Node Wrangler vai tentar ler o nome dessas imagens e já fazer a distribuição correta aqui. Entretanto, nós temos um normal aqui que ele está sendo aplicado para a propriedade metálica, isso aqui não nos interessa, então eu posso apagar essa imagem aqui. e também aqui nós temos a cor que afeta a cor, o roughness afeta o roughness, está correto, o normal ligado no Node de mapa de normais que por sua vez afeta a propriedade do shader das normais. O que são as normais? As normais são vetores que indicam para onde a luz vai se refletir. Eu já demonstro isso aqui para vocês também. aqui em displacement, isso aqui vai ser um Node que vai afetar as ranhuras e vai realmente modificar a nossa malha para fazer com que a gente tenha uma sensação de volumetria. Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa malha, nós temos então essa propriedade primeira aqui que é o color, que ele pegou aquela cor bem escura e aplicou no nosso modelo. A gente vai poder afetar isso aqui ao criar um novo nó de A. A gente vem aqui na opção Color para transformar cores e eu vou escolher aqui talvez as curvas RGB ou não, vou pegar essa aqui Saturação e Gama. Ao arrastar esse Node aqui para a saída da cor da imagem e antes da cor do shader a gente vai perceber que o Blender vai processar esse shader aqui, então isso aqui pode demorar um pouquinho dependendo da capacidade do seu computador e quando ele finalizar agora a gente vai conseguir modificar as cores da imagem através desse Node intermediário. Então, por exemplo, se eu quiser reduzir a saturação desse objeto ou aumentar a cor aumentar o brilho dele, por exemplo, que vai deixar ele mais claro, eu posso fazer isso aqui. Outra opção, eu vou pressionar Ctrl Ctrl X que ele exclui e religa os nodes anteriores, eu posso via Shift A criar um node de curvas RGB, que se eu posicioná-lo novamente aqui entre esses dois, o Blender já vai conectá-las, ele vai fazer o processamento novamente, e quando ele concluir, eu vou poder inclusive modificar essas curvas aqui, que funcionam de uma maneira muito semelhante a um Gimp, Crita, um Photoshop, e vejam só, eu consigo então ou escurecer essa imagem ou clarear essa imagem, deixando isso aqui mais próximo daquilo que eu tenho na minha cabeça aqui, que seria a cor do Lux. deixa eu tentar modificar um pouquinho esses pontos, aí eu acho que essa cor já está mais legal, a gente consegue ver as ranhuras e ele não está mais tão escuro. Além disso, a gente pode vir aqui nas propriedades do Principal e, por exemplo, aumentar a propriedade metálica, deixar ela bem intensa, ver o que mais, talvez o open está correto ali, acho que isso aqui está legal, vou me dar por satisfeito. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é que nós não fizemos o mapeamento UV desse objeto ainda, como a gente viu aqui, o mapeamento que ele pede é o mapeamento UV, lembrando que o mapeamento UV é uma maneira de a gente traduzir essas coordenadas tridimensionais em um plano bidimensional, então, quando eu entro aqui no modo Edit Mode, seleciono tudo e pressiono U, o Blender nos dará aqui algumas opções, uma delas é Unwrap, quando a gente pressiona um menu em Unwrap, eu vou mudar aqui a janela para o editor UV, a gente vai perceber que, olha só, nós temos aqui agora os vértices dessa malha abertos dessa forma aqui, então, agora, se a gente olhar, inclusive, nós temos aqui a imagem, exatamente a imagem da cor, a gente consegue mover isso aqui e ver as ranhuras dessa imagem e como elas vão ser distribuídas aqui nessa malha, então, eu posso posicioná-la aqui e a gente vai ver que elas vão afetar essa malha da mesma forma como elas estão distribuídas lá. Legal, então, agora, para aplicar isso aqui, esse mesmo material para essas outras peças, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, eu posso manualmente vir aqui, selecionar uma peça e escolher o material, inclusive, eu preciso dar um nome para ele, então, eu vou selecionar a cabeça do luxo novamente e vou dar um nome para esse material como luxo metal, então, eu posso selecionar uma outra peça e escolher aqui luxo metal para essa peça, então, o mesmo material vai ser aplicado para ela também. Mas, eu posso fazer isso aqui de uma outra maneira, para aplicar em várias ao mesmo tempo, eu seleciono as várias peças que eu desejo que recebam o material e, por último, a peça que contém o material e pressiono CTRL-L que isso é a criação de links. A gente pode fazer, então, a aplicação de uma dessas propriedades, por exemplo, os dados de animação, os modificadores, as fontes, o mapeamento UV do objeto ativo, que é o último a ser selecionado, para todos os outros. Aqui, eu só quero os materiais. Então, ao confirmar, eu tenho aqui esse mesmo material aplicado a todos esses objetos. Agora, eu quero criar um material específico aqui para a mola. Então, eu vou selecionar a mola e vou criar um material chamado luxo-mola. E aí, eu vou pressionar home, que, quando eu crio um novo material, ele já cria uns nodes. Se a gente se perde em uma janela qualquer, o atalho home nos centraliza e permite que a gente veja tudo corretamente. Então, para esse material aqui, eu quero que ele seja simples, ele não precisa ter muita, não precisa ter textura, por exemplo. Eu só quero aplicar a ele uma cor mais escura que o luxo. e esse aqui do luxo eu quero ele mais claro ainda, eu acho que ele está muito escuro. Vou colocar aqui o contrário que eu tenho que fazer para deixar isso aqui mais claro. Talvez um pouco menos brilhante. Então, agora, voltando aqui para a mola, eu vou apenas deixá-la mais escura que o corpo do luxo e eu quero que ela não tenha nada de brilho, eu quero que ela seja completamente opaca. Então, eu vou aumentar o roughness e diminuir o specular. Isso aqui já vai bastar para mim. Então, eu tenho esse material que eu vou inclusive aplicar o mesmo para essa mola aqui de baixo. Escolho aqui o luxo mola e vamos lá para os parafusos. Os parafusos, a gente pode também, só para ter uma variação aqui, eu vou criar um novo material chamado luxo parafuso e vou, em vez de usar o NodeRangler, eu vou tentar usar, fazer isso aqui manualmente. Então, aquilo que o NodeRangler faz para a gente é o seguinte, a gente primeiro cria aqui um input que é a coordenada da nossa textura e depois ele cria um vetor de mapeamento que vai permitir a gente editar isso aqui e ele puxa aqui da OV para o vector e daí ele carrega uma imagem. Então, eu vou carregar agora em texture, vou pegar image texture, eu vou abrir uma imagem que vai ser o outro metal, eu acho esse 22 aqui, vamos ver, pedir para ele carregar aqui, eu quero pegar um material mais enferrujado, então, vou pegar esse aqui de cor, então, vou selecionar esse aqui e vou pegar esse vetor, aplicar aqui e desse aqui eu vou pegar para a cor básica do meu objeto e quando ele processar o shader, a gente vai ver que esse parafuso aqui, ele vai ficar enferrujado, mas ele vai ficar apenas com o visual enferrujado, a gente vai precisar aplicar outras propriedades para ele, então, nós temos aqui um material que parece estar enferrujado, mas a gente ainda precisa fazer o mapeamento UV desse objeto, então, eu venho aqui, pressiono o U, ele já tem um mapeamento básico, talvez isso aqui até nos ajude, mas eu vou pressionar U e unwrap de novo, esse aqui já nos atende. Eu vou pedir para esse mapeamento aqui ser em vez de flat, eu vou colocar com box, isso aqui ele é um tipo de mapeamento que ele vai tentar repetir essa imagem em três dimensões, de modo a fazer com que a mescla entre bordas fique um pouquinho mais suavizada, e agora eu posso duplicar isso aqui e vou mudar essa imagem para uma outra, então, em vez do color, eu quero que esse aqui seja o metalness, então, eu vou pegar a mesma informação de mapeamento que nós tínhamos aqui e ligar aqui embaixo, que isso aqui vai distribuir essa imagem, essas imagens ao redor do mapeamento UV, e essa cor do metalness vai controlar a propriedade metálica. Assim como, eu vou pegar um shift D, duplica-se, node, eu vou abrir aqui para pegar o roughness, faço a mesma coisa, e quando a gente vai começar a repetir muitas vezes aqui, o blender possui um nó específico, que aqui é o group, desculpe, é o layout, é o reroute, que ele é só um pontinho que a gente pode arrastar para ele, e dele a gente cria cópias dos outros, para, isso aqui facilita o nosso trabalho. Então, esse nome aqui é o roughness, eu vou pegar aqui e jogá-lo no roughness, e vamos ver o que vai acontecer, eu vou voltar aqui para a minha janela, ele vai processar a informação, e assim que ele concluir, a gente vai ver o resultado. Aqui nós temos aqui o enferrujado, eu também não gostei muito da cor desse enferrujado, eu vou deixar um pouquinho mais próximo da cor do luxo, então para isso eu vou arrastar ele aqui, vou pressionar shift A, vou em color, e vou pegar aqui talvez as curvas RGB também, eu vou puxar essa curva aqui para cima para deixá-la mais clara. Puxar para cá, isso aqui aí já ficou mais clara, talvez isso aqui fique legal, eu vou acho que não vou colocar o box, não, vou colocar o modo flat mesmo, e a textura parece que ficou melhor no modo flat. como muitas ou praticamente todas as atividades a gente vai fazer em 3D, a gente vai ter muita tentativa e erro para ver como é que as coisas vão se comportar. Me dei por satisfeito, então agora eu vou aplicar esse mesmo material nos outros parafusos, então eu seleciono cada um deles, pressionando shift e clicando sobre eles, esse aqui e por último esse, pressiono ctrl L e peço para fazer a ligação dos materiais e agora eles estão aplicados aqui. A gente viu até agora então a criação dos materiais com imagens, eu posso inclusive agora pegar esse aqui e vou criar um novo material que em vez de ser esse material principal, eu vou excluí-lo, pressionar shift A e criar um shader do tipo emissão de luz que daí olha só nós temos esse objeto emitindo a luz que a gente pode definir a intensidade e a cor dessa luz. Vou chamá-la de lâmpada e agora a gente vai trabalhar com o chão. O chão então a gente vai ver como funciona melhor o mapeamento V e texturas procedurais. Vou pressionar ctrl S para salvar. Eu vou criar um novo material chamado chão e vejamos agora o que a gente pode fazer ao carregar uma imagem. Na verdade eu não vou nem carregar a imagem por enquanto porque eu vou demonstrar primeiro como a gente pode criar essas texturas procedurais. Então primeiro eu vou fazer um mapeamento então vou colocar um input coordenado de textura para depois o vector mapping então nós pegamos o mapeamento V ligamos aqui e agora via shift A a gente vem aqui nas texturas vamos ver como funcionam as texturas procedurais eu vou criar algumas aqui vou pegar essa brick vou trazê-la para cá para ficar mais fácil a gente ver o funcionamento vou criar uma outra textura chamada Voronoi e talvez uma chamada o checker o gradient também que é uma boa isso aqui eu estou criando várias texturas porque a gente pode ou misturá-las ou ver como cada uma delas funciona eu vou começar aqui com o brick então eu vou ligar a saída aqui do mapeamento vector para o vetor da textura e vou pegar as cores para afetar as cores do nosso material do nosso shape então quando eu volto para a janela 3D eu vou inclusive clicar aqui para tirar as outras informações que não serão utilizadas da cena a gente vê então aqui que esse node é uma textura procedural ou seja ela gera a partir de um procedimento algoritmo automatizado e paramétrico ou seja os parâmetros que a gente altera que afetam esse resultado então se eu mudar offset aqui a gente vai ter uma diferença do deslocamento desses tijolos então se eu quiser tijolos todos alinhados isso aqui é uma maneira boa de fazer azulejo por exemplo eu posso mudar as cores desses tijolos posso mudar a escala isso aqui como um todo assim como esse rejunte aqui eu posso reduzir ou aumentá-lo e a gente pode pegar essas informações e não apenas as informações para alterar a cor mas eu posso mudar na volumetria imagine por exemplo que eu pegue essa informação aqui e eu tire a saturação dela para que ela fique apenas em tons de cinza então eu venho aqui em saturação vamos só ver como é que é o resultado dele na cor então eu pego a cor e ligo aqui toda vez ele vai processar novamente o resultado eu vou tirar a saturação colocar a saturação lá como zero e o valor talvez aumente um pouco então a gente tem em vez de um piso colorido um piso em preto e branco e eu vou então fazer o seguinte eu quero que tudo que é preto fique afundado e tudo que é branco fique mais alto para isso eu vou criar um outro node aqui que ele é um vector e vou pegar um displacement que eu vou fazer o seguinte agora então a cor dessa desse node eu quero que afete a cor do shape e essas informações em preto e branco eu quero que elas afetem a altura do deslocamento desse material desse objeto então nós temos aqui esse mesmo node que gera os tijolos que vão assim que o blender compilar os shaders a gente vai ver o resultado aqui na cena legal então nós temos aqui além daquelas cores originalmente que nós tínhamos percebam que quando eu chego mais perto aqui nós temos uma sensação de volume inclusive olhando de baixo aqui a gente vai ver um deslocamento feito a partir das informações de uma gradação de cinza do cinza para o branco então a gente tem aqui essas informações que afetam o comportamento desse material então eu posso pegar essas informações em preto e branco e controlar o roughness controlar a propriedade metálica por exemplo e a gente vai ver como isso aqui vai afetar o comportamento a reação à luz desse material tudo isso aqui com uma textura que ela é paramétrica ou procedural aí legal então aqui a gente tem esse chão agora que se comporta de uma maneira bem diferente em relação à luz só que aqui a parte mais reflexiva é a parte que está no fundo eu posso inverter isso aqui então vou para cá e via shift A a gente tem lá color a gente tem a opção inverter a cor então eu vou inverter a cor aqui do metálico do roughness e vamos ver como é que isso aqui vai ficar como vocês devem perceber a etapa de renderização para a criação de materiais ela tende a ser um pouco lenta porque ela vai depender do processamento do computador então tanto a iluminação como a criação de materiais é um processo que já está mais rápido do que já foi mas ainda assim ele ele é um processo difícil por conta do processamento então agora aqui a gente inverteu as cores tudo que era preto passou a ser branco tudo que era branco passou a ser preto e essa inversão provocou aqui uma mudança drástica no modo como essa textura afeta o nosso objeto aqui nós tínhamos uma textura do tipo brick mas a gente tem outras por exemplo essa voronoi ela produz cores que são aparentemente aleatórias mas elas são muito importantes muito úteis para a gente criar uma sensação de complexidade em objetos então um tipo de ruído ou lascas de uma pintura por exemplo podem ser feitas aqui com a textura do tipo voronoi que a gente já vai ver ela aparecendo isso então ela tem essa sensação aqui razoavelmente aleatória e ela está muito grande eu posso vir aqui na escala agora e eu posso clicar e arrastar sobre esses campos e mudar esse valor aqui então quando eu aumento a escala a gente tem aqui essa propriedade afetando como esse node vai ser repetido ao longo do meu material então a gente por esse material que ser procedural ele é vetorial ele não depende de uma resolução de imagem ao se baixar imagens por exemplo do CC Zero Textures vocês veem várias opções 2K 4K e tudo mais isso é uma resolução que vai depender da escala então aqui eu posso me aproximar ou me afastar dessas texturas procedurais que eu não vou ter nada pixelado então elas são úteis para esse tipo de procedimento eu posso por exemplo aqui colocar umas cores e ligar essas cores aqui para o meu chão e a gente vai ver aqui algo semelhante a pedregulhos alguma irregularidade provocada apenas por esse node Voronoi então agora vocês podem ver que esses ladrilhos aqui eu poderia fazer como um mosaico né esses ladrilhos foram aplicados aqui no nesse plano e eles vão comportar como se fosse um chão de cacos né e sem imagem alguma apenas aqui com uma textura procedural que está refletindo bastante né então isso aqui eu também não vou querer usar só mais uma outra coisa é que a gente pode fazer uma mistura de texturas então eu se eu pegar aqui de shift a color mix rgb ou mistura das cores rgb eu posso pegar as informações de cor de um de um nó e misturar com as de outro então se eu pegar as cores aqui desse quadriculado então eu peguei aqui vou maximizar para que a gente possa ver melhor eu vim aqui no node chamado checker ele vai criar realmente um quadriculado eu peguei a cor de um eu vou inclusive pegar as coordenadas corretas aqui vou fazer como se fosse realmente um jogo de xadrez um branco e preto peguei as cores desse quadriculado e vou pegar as cores deixa eu ver as cores aqui do do voronoi e vou pegar isso tudo aqui e vou fazer com que haja uma mescla disso com isso para afetar as cores do meu objeto inclusive eu vou tirar esses aqui porque eles vão atrapalhar mais do que ajudar então a gente vai ver apenas aqui o resultado da mescla de cores de um com o outro assim que ele processar a gente já vai ver lá então olha só nós temos um quadriculado junto com o ruído lá do voronoi se eu vier aqui parametricamente mudar as cores então a gente vai eu vou deixar esse essa cor aqui mais cinza essa cor talvez então vou colocar o amarelo e no voronoi eu vou mudar a escala dele e a gente vê então que essas cores elas se afetam mutuamente e a gente cria aqui uma sensação de complexidade ao misturar origens diferentes de textura e a gente pode misturar isso aqui eu posso misturar uma textura de imagem com uma textura procedural e o resultado de tudo isso aqui vai afetar o meu material então a gente precisa exercitar e experimentar com essas possibilidades para produzir materiais que se comportem perante a luz da maneira que a gente deseja para finalizar então aqui eu só vou excluir esse material como um todo e vou fazê-lo com um chão bem tradicional mesmo então eu exclui aqueles nodes que eu criei manualmente vou selecionar aqui esse node principal e vou pressionar shift W que é o atalho lá do node render venho aqui adicionar setup principal e vou navegar aqui para uma textura de madeira mesmo como chamo de taco vou selecionar tudo ativar esperar o blender processar e assim que ele concluir a gente já vai ver esse chão aplicado aqui na na minha na minha malha só que a gente vai ver que ocorreu apenas uma repetição dessa textura na minha malha o que eu quero é que ela se repita várias vezes então eu venho aqui na escala que o node render já deixou para a gente mas que a gente já viu como criar eu vou aumentar essa escala aqui talvez eu clicar e arrastar para baixo e colocar talvez seis em vez de um a gente já vai ver que ela vai ficar com um tamanho bem menor e mais próximo daquilo que a gente imagina para a nossa cena e o node wrangler já faz aquilo automaticamente de criar um displacement um mapa de normais para deixar a nossa cena o material mais próximo do real eu volto aqui para a minha visão de câmera eu vou ligar aqui as reflexões para que a gente consiga ver os reflexos aqui no chão e para finalizar eu só vou tirar esse HDR do fundo eu quero que o fundo seja preto para isso eu vou fazer o seguinte vai ser bastante simples eu vou inclusive para a visão sólida aqui vou ligar os objetos não renderizáveis vou pressionar shift A vou criar um plano e vou trazê-lo aqui no eixo Y G em Y vou trazê-lo um pouquinho para baixo G e Z e entrar no edit mode vou fazer uma escala no eixo X S e X vou mudar para a seleção de arestas 1 ou 2 e vou fazer uma extrusão disso aqui para cima G e Z desculpa E e Z E de extrusão e Z o eixo Z agora eu vou selecionar essa aresta aqui de baixo e vou fazer um Bevel com CTRL B eu vou mover o meu mouse e girar a rodinha para criar mais subdivisões eu quero fazer o equivalente a um fundo infinito aqui só que esse fundo infinito eu quero que ele seja preto então antes de mais nada eu vou clicar para o botão direito e fazer um Shade Smooth e vamos aqui para a visão renderizada aqui a gente vai ver que esse objeto mesmo ele não tendo material ele se comporta como se tivesse um material simples então eu vou criar um novo material vou chamá-lo de fundo infinito e vou fazer o seguinte eu vou apenas excluir aqui esse node principal basicamente eu tenho um material nulo que ele não reflete não reage à luz e quando eu olho agora aqui pela vista da câmera e desligo os outros materiais a gente vê já com o desfoque da câmera da profundidade de campo essa cena corretamente representada aqui com a iluminação com o chão o desfoque de câmera eu vou inclusive aproximar a câmera do luxo G e Y vou me dar por satisfeito e agora então nós finalizamos a criação dos materiais aqui para essa cena isso aqui vai ser o suficiente espero para vocês façam a avaliação a primeira avaliação que é a criação dos modelos iluminação materiais e texturas e na próxima aula a gente vai começar a fazer o rigging a criação dos controles de movimento e animação então a gente se vê na próxima aula obrigado e até lá tchau 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 tchau